Muita gente passa a vida toda perguntando, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí tem vários versículos na Bíblia que diz sobre isso. E agora o Luiz vai ler uma passagem, um versículo que fala sobre a vontade de Deus para a sua vida. Preste atenção. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Romanos 12, 2, que o Luiz leu. Ele fala para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. Isso quer dizer o seguinte, nós não devemos seguir o padrão do mundo. A gente tem que se transformar o tempo todo para a gente saber e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você não vai achar no padrão do mundo. Nas coisas do mundo, no comportamento do mundo. Você vai achar na palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus e vai ver e vai sentir aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Que você possa meditar nesses versículos, Romanos 12, 2, que o Luiz leu. Valeu Luiz? Amém? Amém.